Olá, eu sou a professora Lília e você está no Humana Simplificada. Na aula de hoje, nós iremos estudar a flexão dos substantivos. Então, vamos lá! Como vocês já sabem, o substantivo é uma classe gramatical variável. A palavra é variável quando sofre flexão, ou seja, admite variação na mesma estrutura. E essa flexão pode ser em relação a gênero, feminino e masculino, número e grau. Vamos estudar agora os substantivos uniformes. São os substantivos que possuem uma única forma para indicar ambos os gêneros. E há três tipos de substantivos uniformes. Comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epsenos. Nós vamos estudar agora os comuns de dois gêneros, que são os que, apesar de uma forma única, variam em gênero. Essa variação ocorre por meio de outras palavras. E essas palavras podem ser os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais. Então, olha só! O artista, através do artigo, está indicando que o artista está no gênero masculino e, além disso, está no singular. Mas, eu posso variar colocando o artigo no feminino. Então, vocês estão vendo que o substantivo, a palavra artista, é comum para os dois gêneros. Tanto para o feminino, quanto para o masculino. E o que vai mostrar essa variação? O que vai mostrar esse gênero? Vai ser o quê, no caso? O artigo. Agora, vamos estudar os sobrecomuns, que representam seres humanos de ambos os sexos, por meio de uma única forma e um único gênero. Então, olha lá! A criança, a vítima, a pessoa e assim por diante. Agora, os epicenos. A indicação do sexo ocorre por meio das palavras macho e fêmea. O jacar é macho ou jacar é fêmea. Então, nós temos os biformes, que indicam o gênero feminino e masculino. Aí, o substantivo, ele sofre uma flexão, né? Tanto do feminino, quanto do masculino. Então, menino, menina, cidadã, cidadão e assim por diante. É isso aí, pessoal! A aula ficou por aqui. Bons estudos e até mais!